Pessoal, o Dória foi numa reunião no interior da Paraíba e perguntou pro pessoal aí, quem já foi a Dubai, levanta a mão aí. Muito boa essa. Vamos entender esse assunto. Por que isso tem importância no final das contas? Essa notícia foi sugerida por Cauã Henrique, experiência de quase morte do Estado, Fábio Souza, Tesla pra mim, lá dá pra vocês, foragido do sistema, comunista e espião do ANCAP e Triple J. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o problema do Dória é esse, cara. Ele se mistura com o polvo, tanto quanto a água se mistura com o óleo, entendeu? Ele chega no meio do povão lá e pergunta, não, o que foi o Dubai? Casualmente, assim, quando é uma coisa... Quer ver, deixa eu primeiro tocar um negócio pra vocês entenderem, depois a gente fala sobre o assunto, né? Esse aqui, então, ele tava numa apresentação lá no interior da Paraíba, né? Ele já tá tentando alavancar a candidatura dele a presidente ano que vem, ele ainda tem que disputar dentro do PSDB pra ver se ele vai ser o candidato, então ele tá tentando se mostrar ali um cara do povo, né? Gente como você e eu, que vai a Dubai todo dia e coisa e tal, né? Lá a Dubai, nos Emirados Árabes, onde São Paulo tem um escritório, que foi inaugurado em fevereiro de 2020, Dubai era um deserto completo, completo, não tinha um fio de água, deserto completo. Quem aqui já foi a Dubai, se puder levantar o braço? Alguém já teve essa oportunidade? É uma transformação... Hein? É uma transformação extraordinária. Só uma pessoa levantou a mão. Mas olha só, eu entendo o que o Dória... O primeiro Dória é esse, cara. Ele falou a coisa assim numa... O que ele falou isso, né? Porque sempre que você começa a comentar esse negócio assim, não, que eu já fui a tal lugar, já fui a tal lugar, já fui no Ciaune, isso dá a impressão de que você tá contando vantagem, né? Então o que ele percebeu? Olha, parece que eu tô contando vantagem aqui de estar falando de Dubai. Então eu vou perguntar se o pessoal já foi a Dubai também, porque eu acho que todo mundo pode ir a Dubai, né? Todo mundo vai pegar um avião e ir a Dubai, né? E no final das contas, ele perguntou lá e só uma pessoa levantou a mão, aí o resto do pessoal riu, né? Falou assim, pô, que coisa mais absurda, o negócio de Dubai é difícil pra caramba de ir pra lá. É caro pra cacete uma passagem pra Dubai, meu amigo, não é brincadeira não. Ó, aqui, site de pobre, hein? Site de passagem barata. A passagem mais barata que tem aqui, R$ 8.572,00 e ele volta João Pessoa pra Dubai, só pra ir lá conhecer Dubai e poder levantar a mão na palestra do Dória, hein? Não é brincadeira não. E o que ele recomenda é de R$ 10.000,00, porque tem só duas paradas. Isso daqui tem duas paradas também, mas 29 horas de espera no meio do caminho? Caramba, que tristeza, meu amigo. Só o Dória mesmo, né? Mas o que ele quis falar aqui, né? Por que ele quis falar de Dubai? Repara que ele falou antes de Israel e coisa e tal, de lugar seco, que o pessoal consegue resolver problema e coisa e tal. Com certeza ele tava falando lá sobre o interior da Paraíba, que é um lugar muito seco, que tem realmente um monte de programas lá. E deve ter falado assim, não, tem que lembrar de Dubai, por quê? Porque tem um escritório da cidade de São Paulo que ele criou lá em Dubai. Ele botou um escritório de São Paulo em Dubai, não sei pra quê, certamente pra gastar uma grana louca do governo de São Paulo. Se teve algum resultado, eu não sei. Mas me parece um desperdício completo de dinheiro esse troço. Enfim, ele quis falar do escritório que ele botou a Dubai, como se ele resolvendo grandes problemas e coisa e tal, né? Porque ele tá nessa cruzada, né? Ele quer se mostrar como um candidato a presidente. O problema é que quem conhece Dória é o pessoal de São Paulo. E mesmo o pessoal de São Paulo não gosta muito dele, não, né? Ele tá querendo convencer o resto do pessoal de que não, ele é um grande estadista e coisa e tal, fez um ótimo governo. E no final das contas, no final das contas, aqui tem também de novo o vídeo, que só Dória levantaram a mão e coisa e tal. É, Seu Dória, o problema seu é esse, meu amigo. Essa empáfia dele, que é natural, cara. Ele fala com um ar snob, assim. E veja, eu digo isso, cara, eu tô pouco me fudendo pra presidente que seja snob, que seja bonzinho, que seja mauzinho. Todos eles são ruins, não tem essa. Agora, tem que ver que isso faz uma diferença danada numa eleição. Um presidente snob realmente acaba perdendo o voto. Olha o Serra, olha o Alckmin. Olha como esse pessoal perdeu o voto justamente por ter esse ar superior, assim, coisa e tal. Você quer ver? Uma das coisas que eu acho que atrapalhou a Écio Neves na eleição de 2014, foi justamente o fato dele humilhar de um em cada debate que ele fazia. Ele fazia debate, ele falava bem pra caramba, super desenvolado, super desenvolto, falando bem, bem colocadas as frases dele, coisa e tal. Aí a Dilma fazia aquelas frases dela de figura oculta atrás da criança, não sei o que lá, aquelas besteiras que ela falava. Mas, cara, você tem que ver o seguinte, bicho. O povão quer alguém que se identifique, né? E, no final, essa é uma outra arma que Bolsonaro tem também. Porque quer você queira, quer você não queira, Bolsonaro é um cara meio tiozão mesmo. É um cara que o pessoal se identifica, ele fala merda pra caramba. Por exemplo, nesse ponto, é um ponto positivo. Você acha que é negativo? Não, meu amigo. Você não tem que convencer. Se você acha que o candidato que convence a elite intelectual brasileira é o melhor candidato, tu tá muito enganado, meu amigo. Não é, não. Porque a elite intelectual brasileira, o pessoal que fala português certinho, que não sei o que lá, é esse tamanzinho, assim, a quantidade de eleitora. Afinal das contas, nem faz diferença. Cai no arredondamento da votação lá. Então, é isso daí. Boa sorte, Dória. Esse é um cara com quem eu não me preocupo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.